Depois da fundamental vitória contra o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional se reapresentou em Itu, no interior de São Paulo, e o técnico Eduardo Cudê começa a preparar a equipe para um duelo decisivo na terça-feira pela Copa Sul-Americana em Tarija, na Bolívia, com três desfalques importantíssimos na equipe titular. Quem vai entrar nessas vagas? A gente também traz um desfalque importante para a sequência do Campeonato Brasileiro para o técnico argentino do Internacional. A gente também fala sobre a polêmica na convocação de Rocher pela seleção uruguaia e a proposta que foi recusada pelo Internacional e que veio do maior rival. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gias Repórter e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado neste domingo, dia 2 de junho de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. Muito Campeonato Brasileiro rolou nesse final de semana, teve final da Champions League e a gente se prepara para uma semana de muita Libertadores e Copa Sul-Americana. Corre lá em KTO.com, não perde tempo, faz o teu registro e no primeiro depósito. Usa o código DIAS para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando com uma barbada lá na KTO, tá certo? Gente, eu quero começar aqui falando da reapresentação do Internacional que aconteceu lá em Itu, no interior de São Paulo. O Inter já retornou ontem depois da partida no Mato Grosso, a vitória fundamental do Internacional contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Bom, com essa vitória do Internacional, a situação na tabela ficou muito melhor, tá? O Inter era décimo colocado, mesmo com rodadas a menos em relação aos demais e a vitória colocou o Inter na oitava colocação com 10 pontos, tá? O Internacional é o oitavo, 10 pontos, está atrás do Palmeiras que tem 11, do Bragantino que tem 12, do Atlético Paranaense tem 13, São Paulo, Botafogo também com 13 e aí Bahia e Flamengo, que são os dois times que têm mais pontuação nesse momento. Os dois têm 14 pontos, o Flamengo, pelos critérios, é o líder. Hoje aplicou uma sonora goleada de 6x1 em cima do Vasco no Maracana de virada, mas o Internacional tem rodadas a menos do que esses clubes. Pelo menos duas rodadas a menos. O Inter tem que recuperar jogos contra o Cruzeiro fora de casa e contra o Juventude dentro de casa. Então, é uma condição boa. Em aproveitamento, o Internacional ainda é um dos melhores times deste campeonato brasileiro, então é uma vitória fundamental que o Inter conquistou lá no Mato Grosso contra o Cuiabá. Bom, o treino foi à tarde em Itu. Aqueles jogadores que começaram contra o Cuiabá naturalmente fizeram aquele regenerativo, aquele treino mais leve para tirar também o avião de ontem do corpo. Rocher, Ender Valencia e Borré não estiveram no treinamento, já estão se apresentando nas seleções para a disputa de amistosos preparatórios e depois para a Copa América nos Estados Unidos. Eles vão desfalcar o Internacional, no mínimo, por um mês. Se forem avançando, pode chegar até 40 dias, se um deles for para uma final de Copa América. O Rocher pela seleção Uruguai ou o Ender Valencia no Equador e o Borré na seleção colombiana. Só que não tem muito tempo para pensar. O Inter vai treinar amanhã e já vai viajar para a Tarija, na Bolívia, porque na terça, 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, e é o mesmo horário local, o Inter entra em campo contra o Real Tomaiapo da Bolívia. Aquele mesmo Real Tomaiapo que complicou a vida do Inter, empatou em 0x0 no Beira Rio antes da paralisação do futebol gaúcho por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O Inter não tem mais chances de se classificar em primeiro do grupo, que é o Belgrano, que venceu de virada o Inter na Arena Barueri na última terça-feira lá em São Paulo. Agora o Internacional briga pela segunda colocação para, pelo menos, chegar na repescagem e aí enfrentar um dos terceiros colocados da Copa Libertadores e, quem sabe, aí carimbar uma vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom, eu falei dos três convocados do Internacional e aí vem uma polêmica, que é em relação à convocação de Sérgio Rocher, porque o Uruguai hoje divulgou a lista, oficializou a lista para o amistoso contra o Japão. Perdão, o amistoso contra o México. Esse amistoso é na quarta-feira à noite, contra o México. A seleção uruguaia, no dia 31, na última sexta, disputou um amistoso contra a Costa Rica. O Inter segurou o Rocher aqui para o jogo contra o Cuiabá, porque não era a data FIFA oficialmente, né? A data FIFA oficialmente começa amanhã, segunda-feira. A partir de amanhã, os clubes têm que liberar os jogadores para a data FIFA, a não ser que entrem em algum acordo com as seleções. E esse é o grande detalhe. Por quê? O Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, convocou o Rocher, o Inter não conseguiu a liberação do Rocher para jogar contra o Tomaiapo na terça-feira lá na Bolívia, mas o Flamengo e o Atlético Paranaense conseguiram liberações de jogadores uruguaios que servem à seleção. A gente está falando do Canóbio, atacante do Atlético Paranaense, o Matias Vinha, lateral do Flamengo, e os meias de La Cruz e de Arrascaeta também do Flamengo. Por que o Inter não conseguiu a liberação do Rocher e esses clubes conseguiram a liberação desses jogadores? É uma questão muito estranha. Mas ainda assim, o Rocher vai desfalcar o Inter, vai jogar contra o México na quarta e depois, pela seleção uruguaia, vai para a disputa da Copa América. Gente, agora eu quero falar aqui sobre uma proposta que o Internacional recusou e uma proposta que veio do seu maior rival, o Grêmio. Antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muitas pessoas que acabam assistindo os conteúdos por aqui e não são inscritas. Então, tu que está assistindo e não é inscrito, é só rolar ali para baixo na tela e apertar no inscrever-se. Já deixa o like no vídeo, se quiser deixar o teu comentário, mandar o link desse vídeo para um amigo, para um familiar, enfim, sintam-se à vontade para a gente seguir formando aí uma onda de espectadores aqui do canal, tá certo? Gente, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, antes da derrota gremista para o Red Bull Bragantino por 2x0 no Couto Pereira, jogo com o mando do Grêmio, né? O Grêmio tem utilizado o estádio do Curitiba, já que Curitiba está na Série B, as rodadas não vêm coincidindo, o Grêmio tem usado o Couto Pereira. O Alberto Guerra, presidente do Grêmio, deu uma entrevista antes da partida e da derrota, como eu disse, do Campeonato Brasileiro por 2x0 contra o Bragantino, e ele revelou que ele conversou com o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e ofereceu, de alguma forma, uma oferta, um pedido, para que os dois clássicos grenais do Campeonato Brasileiro fossem realizados em campos neutros. Isso porque a Arena, em relação ao Beira Rio, vai demorar mais para estar pronta. O CT do Inter vai demorar mais para estar pronto em relação ao CT presidente Luiz Carvalho, o CT do Grêmio, que não foi tão atingido em relação ao CT Parque Gigante, como a gente sabe que é às vésperas do Rio Guaíba. E o presidente Alberto Guerra revelou que o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, respondeu negativamente. O Grenal do primeiro turno é no dia 23 de junho. A gente já falou aqui, o Grêmio já olhou diversos campos para quem sabe mandar essa partida. O último foi o presidente Vargas, estádio municipal lá do Ceará, que o Fortaleza e o Ceará já utilizaram. Hoje os dois utilizam principalmente o Castelão e poderia ser um estádio porque o Grêmio vai jogar no Castelão dias antes do Grenal contra a equipe do Fortaleza. E aí, para facilitar a logística, o Grêmio mandaria esse jogo no presidente Vargas. Mas o Internacional quer mandar o Grenal do segundo turno no Beira Rio, porque o Beira Rio deve ficar pronto aí em julho. Se não no início de julho, como o Inter está pensando extraoficialmente, projetando extraoficialmente no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude, um pouco depois, no mais tardar, no mais tardar início de agosto. É o que o Inter está projetando para o Beira Rio. Então o Inter sabe que pode mandar o Grenal do segundo turno no seu estádio. No primeiro turno, o Grêmio não vai ter como mandar no seu estádio. E aí pediu para que fosse em dois estádios, dois campos neutros. O Inter não aceitou isso. Tem gerado uma polêmica nas redes sociais se é o certo que o Inter está fazendo, se é de bom tom, de bom senso fazer isso, já que o seu adversário não vai conseguir jogar nas suas condições normais dentro da sua casa e o Inter vai ter essa condição no segundo turno. Mas o certo é que o Inter quer jogar no Beira Rio e recusou essa oferta do maior rival. O que tu pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.